E aí, pôminhas pôminhas, deixa o like, se inscreve no canal, ative a sinodificação, curta, comenta, compartilha, faça tudo o que der de fazer. Gente, tá começando a falar um vídeo, o vídeo de hoje é o vlog num lixeiro. O que é o vlog num lixeiro? A gente vai dar uma voltinha no lixeiro e ver as coisas que a gente pode aproveitar. Gente, eu quero falar uma coisa... Igual como aquele pincel que até hoje o Matheus tem. E eu uso ele, eu pintei meu quarto e eu não comprei de outro. Então eu economizei. Às vezes a gente joga coisa boa no mato, mas às vezes não. E gente, uma coisa que eu quero falar. Eles estavam pedindo muito pra gente parar de gritar, falar gritando. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Porque se a gente parar de falar gritando, a gente vai acabar com o vídeo. E bora lá pro vlog. Bora, Nayara? Bora! Bora! Gente, aqui o primeiro lixeiro, o lixeiro daqui de casa. E agora, eu sempre que eu faço... Eu já fiz uma vez esse vídeo e hoje eu tô fazendo de novo. E você sabe, e sempre... O sol tá quente. Fechando a porteira, Nanazita. E sempre que eu faço esse vídeo, uma coisa que eu faço é doar as coisas que eu acho. Eu só não doer o pincel naquele tempo. Mas tudo que eu achar hoje eu vou doar pra Nayara. Não, pra mim não. Não, eu te dou. Não, eu vou te doar, Nayara. Porque quando tiver tua casa, tu já tem teus móveis. Mas eu não quero, Matheus. Não, se for uma coisa... Então tá bom, se achar dinheiro é meu. Não, Nayara, aqui é o primeiro lixeiro. Vai lá, Nina. Vai lá, no lixão. Mãe Lucinha. Ó, gente, agora nós... Ela quer mostrar isso, né? É, que eu fiz, ó. Agora nós estamos aqui nesse lixeiro. Bem ali tem muito lixo. E por aqui sempre tem algumas coisas que a gente pode usar. Olha, é um ralo. O que foi que tu achou, Nayara? Aquele bombom, né? É. Eu não tenho coragem de comer isso achado no lixeiro. Mas olha como tá, ó. Ah, tá bonzinho. Tu tem coragem de comer, Nayara? Não? Não, eu acho daqui muito nojento. Eu não como. Se as coragem aqui é muito é bela. Meu Deus, Nayara. Meu Deus, Nayara. Eu nunca tinha coragem de comer isso. Eu não tenho coragem de comer. Eu não tenho. Eu não tenho. Tu é tua, só eu. Meu Deus, gente. A Nayara achou o negócio no lixeiro. Já foi. Olha, gente. Quando a gente procurar alguma coisa, a gente acha, né, Nayara? Gente, não é de hoje, não. Se der certo, na verdade mesmo. É verdade. Olha, gente, que a gente acabamos de achar. Essa bicicleta aqui, ó, era da Nayara. Hoje a Nayara veio aqui. Tá dando uma emoção, né? Ela tá chorando. Não chora. É assim, né? É, tem que te fazer da de bosta que tem aqui. Aquela bicicleta era da Nayara. Aí vocês perguntam, por que a Nayara teve uma bicicleta verde? Só que ela era pintada de roxo, né, Nayara? Mas a tinta dela era verde. Era do bem dentro. Aí não tinha nada com parota pra ela. Fiquei com essa porcaria aqui com essa bicicleta aqui. Com uma história que eu não entendi, hein? Essa bicicleta aqui era do Dodô do Leal. Mentira. Ah, era mesmo. Era, é que ele comprou aquela vermelha. Aí tu ficou com essa doidice. Tu não quer levar pra tua casa, Nayara? Ela pode ficar assim. Nayara, se eu achasse minha bicicleta... Ó, gente, aqui, ó, é o lixeiro que é um poço que é bem fundo. Ah, credo. Não, agora não tá mais fundo. E aqui ele joga tudo que não presta. Até agora nós não estamos achando nada. Estamos achando, é, papel higiênico. Ainda não achamos. Só a Nayara que achamos bombons e dá com medo. Essa Nayara é muito nojinha, tá, credo? Gente, esses lixeiros não estão mais as mesmas coisas, né, Nayara? Que a gente não tá achando. Esse daqui era um dos mais chiques que tinha. Esse daqui é do mais chique. Agora só tem é mata. Credo. Aonde é que eles estão jogando as coisas deles? Será que até agora é só a Nayara que achou umas coisinhas bacanas? Ainda não achei nada. Mas o que eu achar eu vou dar pra Nayara. Eu tô disposto a fazer essa caridade. Pode ficar. Eu vou fazer essa caridade pra ti, Nayara. Olha, gente, o que eu achei. Ó, Nayara, só falta agora as tássimas pra me botar aqui a mesa e tu já tem. Que das caras aqui, ó. Olha, gente, aqui eles não estão. Pra ser o jeito que eu peguei esses mato velho pra dar pra Nayara. Gente, os lixeiros estão... Ah, eu não acredito que eu achei. Não, eu não tinha visto. Olha. Olha. Parece pra uma criança. Não, é uma boneca. Eu vou doar pra uma criança. Fazer uma criança feliz, ô. Às vezes, muita gente que joga não tem precisão. E outras que não tem, tem precisão. Achei essa boneca, já vou doar. Gente, agora eu acho que nós viemos no maior lixeiro. Gente, o que tu apanhava a manga? Apanhava não. Ainda tem a manga. Então tu ainda vai apanhar, que eu sei. É verdade. Olha, gente. Vai lá, dá uma voltinha pra Nayara. Vê se tu acha alguma coisa importante. Lixeiro de pobre não é a mesma coisa com o lixeiro de rico. Lixeiro de rico, tu acha tanta coisa. Lixeiro de rico, eles vão dar dinheiro. Até agora eu achei uma boneca que eu vou doar pra uma criança e fazer uma criança feliz. Gente, tenta fazer alguém feliz com o pouco que vocês têm. Aqui só tem a litro velho, é caro de jussara. Até agora não tem nada de... Olha aqui. Ah, não. Era uma bucha, tá baguado? Ah, com um monte de poço. Olha, Nayara, uma cadeira, Nayara. Só falta uma pele. Gente... Olha, gente, que a Nayara achou... Isso daí é um chicoteador. É pra me bater no Matheus, pra ele me desobedecer. Ah, acho. Ei, Nayara, tu vai usar isso pra que mesmo? É pra me bater nisso. Tu acha que isso pode ser utilizável? Pô, isso toda hora, minha filha. A hora que eu for andar com o pincinho, que ela vai se botar assim. Olha, Nayara, pra tu ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Não, acho que é só garrafa de cerveja. Gente, a vida não tá fácil aqui. Imagina. Tem um isqueiro, gente. Um isqueiro. Não sei nem se presta de um isqueiro da Nayara. E nós estamos atrás, gente. O que nós achamos muito é saco velho. A única coisa que nós achamos é mais de lata. Eu acho que nós vamos é pegar um bocado de lata dessa pra nós tocar. Olha, Nayara. Olha, Nayara. E on. Meu Deus, tu não quer uma lata, Nayara? Tá frita. Gente, agora nós voltamos dali. Achei a boneca. Mostra o que tu achou, Nayara. Esse daqui. Nayara, não. Joga esse creminho aqui no mato, que tu não vai usar isso, não. Basta o bombom que tu achou no lixeiro e comiu, malgenta. Gente, igual eu falei que eu ia doar a boneca pra uma criança. Ali tá uma criança. Pedindo a boneca. Pedindo. E a gente tem que fazer... Os gostos. Os gostos. Como é que diz, criancinha? Obrigada. Fala bem alto. Obrigada. De nada. Tu gostou da boneca? É. Tu gostou? Ela é bonitinha, né? Tu vai brincar com ela? Olha, é muito lindinha a boneca. De nada, tá bom? Imagina se você é feia. Tchau. Tchau. Olha, gente. A Nayara achou uma capinha de celular. E eu vou dar pra vândia, porque ela só achou no celular da bichinha, ó. Ela tá precisando de uma capinha nova. Porque tu não comprou uma pra ela, né? Olha aqui, não sei nem comprar. Eu já economizei. Tem dinheiro pra tu fazer tu as unhas? Mostra tu as unhas. É minha as unhas. Eu tô dando isso daqui de pra gente pra ele. Ó, gente. Aqui nesse lixeiro de pobre, a gente acha mais coisas. Ó, esse fio aqui. Tá vendo? A égua. Gente! Estamos... Olha quase, Nayara. Te controla. Estamos aqui agora no último lixeiro. É. Para. O que tu tem a dizer? Não. Não, você tem a dizer que eu tô morrendo de suada. É, porque... E se for solto, tava bom. Aqui nós estamos no último lixeiro. Se tem alguma coisa... Para, Nayara. Ela tá lutando pra mim jogar. Para de me... Ai! O que eu tô fazendo? Olha, Nayara. Agora isso daqui é uma coisa que a gente vai aproveitar bastante. Tem um pouquinho de brincadeira, não é sério? É verdade. E eu acho que isso daqui era a minha. Mentira. Eu acho. É uma linha, gente. Daqui... A segura, Nayara. A segura. Tem um balde velho ali, ó. Leva, Nayara. Vai lá buscar. Leva. Aqui eu não tô achando nada que eu queira. Olha, gente. Blusinha pra Nayara. Ah, creio. Sabe, lá se não já limparam o mês. Então é só isso, né, Nayara? É sim. O que foi mais que tu achou? Ah, tá pra mim as coisas. Gente, aqui ficou o primeiro eu pra mostrar minhas coisas que eu achei. Como vocês viram, uma coisa que eu achei foi a boneca e eu doei logo. Por quê? Eu não ia usar ela, então a gente tem que fazer o bem sem olhar aqui, hein. A gente não pode ser umas pessoas assim. Para, Nayara. E aí, outra coisa que eu achei foi esse bichinho, essa... Pelo bebê Jussara. Não. É assim. Só bacia, ó. Foi tudo dito. Eu posso dar a comer por cinto, pra galinha, e ela vai ser bem utilizada. A segunda coisa que eu achei... De jogar assim. A segunda... Ela é de ferro. A segunda coisa que eu achei foi esse... Pra desentupir o bar, que ele foi cagar. Novo genito. Ah, credo. E a terceira coisa que eu achei foi esse que foi daqui, ó. Deixa seu like no canal. Ativa o seu like. E outra coisa, eu achei... Esse bichinho que a galera vai mostrar ali foi o que eu achei. Mentira, todo mundo viu lá no vídeo. Bora. Esse daqui, ó. Eu que achei. Achei no esquerdo, mas eu já doei pra mim. Ele queira fazer um fogo. Pode ficar nessa parcaria aí. E essa corda aqui, pra mim bater no Matheus. Porque na hora que ele... Ai! Nem doa aí. Ah, não, Nayar. Vai parar nessa tua graça. Não, pra mim fazer... Sai aí. Deixa eu mostrar aqui o... Fazer o quê? Não, ninguém não quer ver esse bicho. Espera aí. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Ó, esse bicho aqui, ele pode ser bem utilizável, ó. É, abrindo pra cara, esse bonito é utilizado mesmo. Ia ser muito utilizado. Vem aqui, Nayara. Vem aqui, vem aqui. Joga esse bicho aqui. Ah, credo. Depois vai chegar... Gente! Bate aqui na minha mão, colega. Não, tu tá as unhas velhas. Ó, velha? Velha não. Amostra as unhas, Nayara. Que foi cara pra fazer, tem que amostrar. Esse daqui foi muito caro pra fazer. Dez reais. Ei, ei, gente. Dez? Deixa eu falar. Deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Ei, Nayara. É sério. Que nós estamos aqui acabando de dar esse soltar de coisa. E, Nayara. E, Nayara. O que eu tô fazendo o quê? Controla pra mim falar uma coisa. Então sai daqui. Sai que eu vou falar uma coisa séria. Me dá chipa. Ai, porque tem um corpo aí meu. Alguma coisa... Nós não andamos em lixeiro assim procurando. Nós estamos fazendo isso é pra um vídeo. Entendeu? Aí... E essas coisas que nós achamos, algumas nós podemos utilizar sim. Mas eu doei aquela boneca. E não é uma coisa... Ah, você só vive no lixeiro. Vocês estão passando nessa cidade, essas coisas no lixeiro. Não. Não é isso. É pra um vídeo. E se a gente achar, bem. Se não achar, também. E, gente... Tem alguma coisa a dizer, Nayara? Eu tenho pra eles compartilhar muito. E ir lá no... Como é que se diz? No Insta. No Insta. E vai dizer o que dá de fazer. O que tu achou do vídeo do lixeiro? Ah, achei muito cansativo e bom. Porque você já tá saindo. Dá pra cantar aqui e ir embora. Ah, e nada. Tem uma gente fome. Tu também. Mas o que tu achou do vídeo do lixeiro? Ah, sei lá. Gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho da dedicação. Curta, comenta, compartilha. Faça tudo o que eu quero fazer. Vira aqui, vira aqui. Um beijo.